Fala pescador de arroi, aqui ó quem tá aqui com nós inscrito do canal aqui, nosso amigo Célio. E aí, beleza? Vim aí conhecer o Edivaldo e a região, eles que tem muito lambari aí, nós vamos brincar com os bichinhos. Fala, a lagoa ali embaixo tá aqui com o Maico também. Fala aí, gurizada. Ó, Moreira, aqui é o seguinte, ó o rapaz que quer te desafiar no lambari aqui uma hora dessa. Desafio no lambari, na traíra eu não tenho coragem de desafiar você, mas no lambari eu tenho. Valeu, Moreira, um abração aí. É, galera, vamos chegar na lagoa aí, vamos ver se nós pegamos uma lambarizada aí, fazer um vídeo com o nosso amigo que veio Especialmente pescar com nós aqui. Isso aí, pescador, é assim mesmo, sempre fazendo amizade, né, conhecimos ele pelos vídeos ali, começou a assistir nossos vídeos ali E hoje tá junto aqui com nós pescando. É, eu procurava em Santa Catarina um local pra pescar lambari, eu achava que não tinha, porque ninguém sabia indicar um local pra pescar. Comecei a pesquisar no YouTube, daí dei de cara com os pescadores de arroi ali. Isso aí, vamos lá pra lagoa. Daí me interessou o lugar. Aí, o Marcelo já tá lá também. Isso aí, chegando lá nós já mostramos pra vocês. Arro, moto e pescar, vocês vão lá pra saltar. A lagoinha tá baixa, tá boa pra pegar lambari. Vamos achar um lugarzinho ali e preparar as iscas. Ah, e lembrando hoje também que o nosso amigo Célio aqui trouxe uma isca nova pra nós experimentar aqui, galera. Vamos ver se vai funcionar. Tá ali depois chegando lá, nós vamos mostrar certinho pra vocês aí. Se não pegar lambari, pelo menos nós comemos toda a isca. É, uma isca nova, pra mim é uma isca nova. Nunca pesquei com essa isca. Vamos ver se vai dar resultado aí, beleza? Achei mais um pescador aqui, ó, o Marcelo, que não tem uns e três aí na parada aí. Tá brincando com aquela artificial aí, ó. Mas nós vamos chegar pra pesqueira de lambari então, né, Marcelo? É isso aí. Vamos filmar aqui, que sempre alguém cai, tá? Então, se a gente estiver filmando aí já... É isso aí que eu já vi na frente. Aí, ó. Olha isso. Aumentou a turma agora. É, Moreira, estamos invadindo tua lagoa aqui, Moreira. Você saiu. Perdeu, Reinaldo. Foi lá pro caçador, Moreira. Trabalhar pra lá. Fala aí, Célio, então pra nós. Por que que nós vamos pescar os lambarizinhos hoje? Hoje nós vamos pescar com o sagu, né? O sagu não é só sobremesa, é isca também. Vamos mostrar aqui então, galera. Olha aí, ó. Ele já trouxe preparadinho pra nós. Duas cores aqui, né? Olha aí, ó. Soltinho, ó. Isca de sagu, galera. Vamos experimentar pra ver o que que dá aí, né? Uma isca nova pra mim, que eu nunca experimentei. Beleza? Ó, a lagona tá no jeito aí. Vamos arrumar as tralhas aqui. Bora pescar, né, pesado? Bora pescar, né? Beleza? Vamos ver se sai alguma coisa aí na isca nova aí. Valeu? Olha aí, rapaziada, ó. Nosso amigo Célio aqui, já. Já abriu a contagem aqui, ó. No sagu. Aí, ó. Lambari bonito. Bonito, né, Célio? Lambarizão branquinho, né? Olha aí, galera. Nosso sagu, né? Mostra ali pra nós a isca, Célio. Vamos mostrar pro pessoal ali pra eles ver. Saguzinho. Ó, saguzinho com farelinho. Lambarizão na vara. Valeu? Aí, ó. Vai enrolar. Aí. Isso aí, ó. Aí inaugurou. Ponto aí, né, Célio? Bonita lagoa, né, Célio? Bonita lagoa. Verão aqui, nós vamos fazer uma pescaria boa. Lagoa do Moreira. Lagoa do Moreira. Ó, Moreira. Esse vai pra ti, ó. É. Primeiro lambari aí, ó. Vai pra você, Moreira. Valeu? Isso aí, vamos pegar mais ali. Olha, mais um lambarizão aqui, ó. Bonito, Pesad. Olha isso, ó. Ó, na verdade tem muito lambari aqui, mas eles não estão querendo comer hoje. Não sei, não estão se alimentando. Mas aí a coisa linda aí, ó. É, mas é lambari. É só pegar uns 10 sem fazer um fritão, hein. Lambari bom, bem esportivo de pescar. Isso aí, galera. Aqui, por enquanto, nós estamos pegando pouco, nós estamos soltando, né, Célio? É, não adianta. Se não der pra dar uma fritada, pelo menos, deixa que eles sobrevivam. É, aí, ó. É isso aí. 2 a 0 já, hein. Olha, Bel, tá saindo os lambari devagarzinho. Célio pegou dois ali, ó. Não sagu, hein, galera. Mas hoje eles não estão frios. Valeu. Olha, o homem, rapaz, o homem educa mesmo, rapaziada. Isso aí é pra mostrar pro meu irmão lá de Curitiba, lá, aqui, ó. Como é que é o nome lá, Dô? O Afonso. O Afonso, lá de Curitiba. Pescador de lambari também. Aí, ó. E pensa no lambari bonito, querido. E pensa no lambari que eu peguei e não passava na boca do garrafão. Isso aí, o bruto. Tá nadando aqui. Olha o tamanho do peixe. Olha o tamanho, querido, ali, ó. Show de bola, hein. Parece um pacu. Aí, ó. Isso já dá diversão, né, Célio. Esse não passou na boca do garrafão. Um garrafão desse de 5 litros de água. O homem educa mesmo. Vou deixar esse lar aqui, porque só ele tá pegando. Já filmando aqui. Filmar uma pegada aí pra lá. Briga aí com ele. Olha aí, ó. Nem deu tempo de eu arrumar aqui o tripé, pesada. Só no sagu? Mostra aí pra nós. Só no saguzinho, ó. Ainda permanece a isca no anzol. Olha, olha a isca que ele tá pegando aqui, ó. A isca é tão boa que peguei o lambari, o sagu continua no anzol, ó. Aí, ó. Viu? Vai, pô. Vamos ver se eu filmo aqui um ao vivo aqui pegando. Eu vou trocar a isca porque trouxemos em quantidade. Olha aí, velho. Vamos ver se saiu um aí. Ele achou lindo. Tudo lambarizinho padrão, né? Tá ventando, galera? Olha o vento, frio. Gelado. Olha aí, ó. Ao vivo, ó. Olha a briga, velho. Olha a varinha lá em cima, ó. Você é grandinho, hein? Olha lá. Olha aí, pessoal. Olha o tamanho, hein, pessoal? Mais um lambari em estilo batua. Tem que pegar umas técnicas desse homem, rapaz. Não, mas veja o tamanho do lambari, ó. Mostra aí, Tia Zadó. Segura ele aí. Você que tem mais experiência em mostrar o peixe. Aí, Tia Zadó. Olha o tamanho. Abre a mão ali pra nós ver, ó. Pra pegar. Aí, ó. Comparando a mão dele, né? Olha o tamanho do lambari. Já dá pra vocês terem uma noção aí, né? É? Mas, ó. Só no sagu, hein? Vamos ver se passa ali na boca do garrafão. Porque o bicho é largo. Aí. Ó, ó, ó. Falei. Tem que dar uma empurradinha nele. Isso aí, né, Célio? Vamos pegar mais. Ele tá dando muito lambari, mas o que tá dando ali é... É bruto, né? Graúdo os bichos. Lembrando que tem isso aqui, ó. Aqui é isso que nós estamos usando aqui, ó. Essa aguzinha aí, galera. Duas cores aí. Aí, ó. Pescando com a esquina de sagu aqui, que o nosso amigo Célio lá indicou, ó. Ó. A esquina de sagu, galera. Aí, ó. Lambarizão graúdo aí. Beleza? Deixa eu arrumar outro bico aqui, que nós filmamos melhor. Aí, ó, galera. Esquina de sagu aí, pessoal, ó. Nosso amigo Célio lá de Balneário Camboriú, que ensinou essa dica pra nós aí. Deixa eu pegar aqui pra vocês a esquina que nós estamos usando. Aí, ó. Uma esquina de sagu. Lambarizão na linha. Beleza? Vou tentar pegar mais aí pra vocês. Oh, já. Ó, já. Olha que ela é mais bonita. Vamos encerrar então né Marcelo, chegou o frio, a risca aqui está aprovada com o nosso amigo aqui, mostrou que pega mesmo. Agradecer ao pessoal aí, pescadores de arroio, Edivaldo, Marcelo, foi um prazer pescar com vocês aí. Prazer também, obrigado. Vamos marcar vindo um dia de sol e calor e vamos pegar umas tilapia e uns lambarizão aí e fazer na beira do barranco do rio aí. Isso aí. Lambarizado, só ele pegou. Mas valeu a pena. Peguei um só, o lambari bonito né. O que vale é a brincadeira né. Fazer amizade né. Olha ali ó. Aqui nós apelidamos um lambari que é de pacudo, tão grande que era. Só estou preocupado com uma coisa galera. Como é que o Célio vai tirar esse lambari dentro do litro agora? O lambari é maior que a boca do litro? Olha aí galera. Olha a lamaizada aí. Tem lambari grande aqui. É pouco, mas tudo graúdo. Imagina o verão assim. Mas a água está muito gelada, não tem condições. É muito frio mesmo. Mas deu para perceber que a lagoa aqui é muito rica em lambari. E a gente vai voltar aqui no calor daí. É só lambari e qualidade. Lambarizão hein. Peixe bonito, sadio. Isso aí. Vamos encerrando o vídeo aqui. O Maicon está lá em cima. Vai com a mão lá Maicon. Para vocês verem o Maicon lá em cima. Isso aí. Vamos. Encerrar o vídeo então. Valeu galera. Um abraço aí todo mundo. Fique com Deus aí. E é isso aí ó. Pescaria com inscrito aqui hoje ó. Célio. Lá de Balneário. Valeu um abraço. Conhecer nós aí. O pessoal daqui de São João Batista. Fizemos amizade aí. Em menos de uma semana estamos pescando juntos. Olha aí ó. Daqui a pouco ó. Nossa pescaria boa aí junto aí. Valeu. Um abração aí. Tchau. Tchau.